Muito massa essa estradinha aqui da serra cara, que da hora, aqui na 174 tem uns trechos muito bons, uns tapetão, mas de vez em quando aparecem as partes assim ó. Bom dia, bom dia garupeiros, começando mais um dia aqui da viagem Brasil do Sol Norte, hoje é o 66º dia 66 de um total de 80. Pra quem tá chegando nesse canal aqui agora né, o meu nome é Marcelo Fernandes, esse é o canal Vem na Garupa, e essa é a viagem Brasil do Sul ao Norte, uma viagem de moto, com essa moto aqui ó, uma Yamaha Phaser 150 cilindradas, ano 2015, modelo 2016, é uma viagem que eu tô fazendo pra atingir os extremos sul e norte do nosso país, o sul eu atingi lá no comecinho da viagem, o norte eu tentei atingir esses dias atrás, mas fui barrado pelos índios, não consegui entrar lá né. Neste exato momento eu estou aqui na Vila Tepequém, é um dos pontos turísticos mais badalados aqui de Roraima né, só que ontem cara, ontem eu tava meio cansadão né, da rotina da viagem, então eu tirei o dia pra descansar, eu sei, tá num lugar tão bonito assim né, e ficar aqui no quarto só de boa né, pois é, mas eu precisava descansar, porque eu tava muito cansado. E ontem também choveu bastante aqui no Tepequém, muita chuva, muita água mesmo ontem cara, então decidi ficar por aqui mesmo, só na internet, a internet aqui é boa, é via rádio, mas é boa a internet, aqui é 2 megas, mas nem parecia que é 2 megas, parecia que era mais cara. Deixo aqui a Serra do Tepequém né, sem ter visto praticamente nada, mas pelo menos vim aqui, vi que é um lugar muito legal, e quem sabe um dia eu volto pra conhecer, hoje eu quero chegar até Roraimópolis, aqui em Roraima. Essa pousada que eu tô ficando aqui garupeiros, é a pousada manancial, me custou R$90 a diária aqui né, então eu fiquei 2 dias, então o total deu R$180,00. Agradecer esse pouso aqui dos 2 dias né, a garupeira aí lá de Campo Largo, a Tassi Johnson, muito obrigado aí pela colaboração na viagem Brasil do Sul ao Norte Tassi, aquela graninha que você mandou, serviu pra pagar essa pousada aqui, então muito obrigado aí pela contribuição. Então vamos lá, vamos começar mais um dia da viagem Brasil do Sul ao Norte, a motoca pegou de primeira, maravilha, a pousada aqui não tem café da manhã, Então lá na entroncamento, da RR203 com a BR174, tem uma comunidade lá, e eu vi que tem umas lanchonetes lá, então eu vou deixar pra tomar o café lá. E eu tô, cara eu comecei a engordar nessa viagem cara, daí eu percebi que eu tava comendo demais, daí os últimos 2 dias eu não jantei, fiquei sem jantar, eu vi que eu tava comendo demais cara. Então eu tô só com o almoço cara, pra vocês terem uma ideia, eu almocei ontem e não comi mais nada até agora, e eu não tô sentindo fraqueza cara, pra vocês verem o tanto que eu, como eu estava cheio né. Deixa eu fechar aqui, eu acho que eu não esqueci nada, peguei tudo, tomara, acho que eu, hoje eu levantei 6 horas da manhã cara. É, galo cantando, tudo com telada aqui cara, pra quem gosta é muito legal cara, galo cantando, maritaca fazendo barulho, outros passarinhos cantando aí, outros passarinhos que eu não conheço, bem legal cara. Muito massa aqui ter conhecido, meio, bem superficialmente né, a Serra do Tepequém, mas valeu muito a visita cara, valeu mesmo, esse local maravilhoso aqui em Roraima. Bom, a pousada é essa daí ó, pousada manancial, a moto está com 50.289 km, agora são 7 horas e 27 minutos, acho que hoje é o dia que eu saí mais cedo cara, normalmente eu levanto mais tarde e acabo me enrolando né, só onde vocês perceberem nos últimos vídeos, em todos os vídeos da viagem praticamente, acho que hoje foi o dia que eu estou saindo mais cedo, olha que dia lindo que está hoje cara, caraca, vamos ver até que hora que vai ficar assim né, tem mais essa também. Eu não coloquei a luva, porque eu acho que ali no topo da serra, vou parar para fazer uma imagem de drone cara, que deve estar, é muito bonito ali cara, vale a pena parar e fazer uma imagem de drone ali na, naquele topo da serra onde a gente passou no sábado. Tchau, tchau. Ah, lembra que eu falei para vocês, que eu estava achando o asfalto bem novinho né, eu falei para vocês, deve ser bem recente esse asfalto, o dono da pousada ali, o senhor Virgílio, falou que esse asfalto foi feito esse ano, ele falou que faz uns 3, 4 meses que foram, que foi recapado aqui, por isso que está a zero bala assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu tentei fazer umas imagens de drone aqui, mas não deu muito certo não, a luz não está colaborando, a posição que o sol está agora não está legal. Essa imagem é massa, olha, por cima das nuvens, que da hora. Tchau, tchau. Tchau. Animais na pista. Cara, muito massa essa estradinha aqui da Serra, cara, que da hora. Chegamos onde a gente estava acima das nuvens em poucos, agora há dois minutos atrás e agora já estamos embaixo das nuvens. É uma descida bem íngreme, você desce rapidamente muitos metros O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está lá, ele está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone O sol está pegando nas costas da serra, não ficou mais legal de drone Agora são 9 horas 41 minutos Vou parar pra comer Alguma coisa aqui Eu não tô com fome pra falar a verdade Dá até pra tocar direto Mas vou comer alguma coisinha Senão vou ficar 24 horas sem comer nada, né Recanto da paçoca Podia pegar uma paçoca Pra experimentar, né Já tô na metade do copo aqui da Da paçoca, né A paçoca aqui no norte E também acho que no nordeste Se não tá enganado A paçoca deles aqui, na verdade Não é a nossa paçoca lá do sul Que é aquele docinho, né Ou talvez tem aqui, também é chamada de paçoca Mas quando vocês falam Quando fala paçoca aqui É a carne de sol desfiada, né Com farinha, que é essa daqui, ó Além desse copo Foi 10 reais E a moça também me entregou Uma banana junto Que é normal comer a banana Junto com a paçoca, né Por enquanto tô comendo só a paçoca Pra sentir o sabor dela Mas já vou misturar com a banana Isso aqui alimenta bastante Sacia bem, né Dá pra aguentar Uma manhã inteira Você come de manhãzinha E vai até o almoço Só com a paçoca Isso sustenta bastante, né Serve como um almoço também É bom pra levar Nas trilhas Com a banana ficou melhor ainda Buxo cheio já, garupeiros Agradecer essa paçoca aí Esse café da manhã Ao Cabo Cordeiro Do canal Cabo Cordeiro, né Eu conversei com a moça ali Acho que aquela paçoquinha quadradinha Ela nem conhece Eu acho que não tem aqui na região Aquela paçoca quadrada, né O doce eu tô falando, né Ele só tem aqui aquela paçoquinha Que vem embalada Aquela paçoca rolha, né E também tem o pé de moleque O pé de moleque é aquele docinho mais duro, né Valeu Cabo Cordeiro aí Pela contribuição na viagem Brasil do Sul ao Norte Deixei registrado também A passagem do Venagarupa Aqui no ponto da paçoca Acho que é esse o nome aqui Se não tô enganado Eu vi no Google Maps E deixei lá, ó O adesivo do Venagarupa Lá embaixo, lá, ó Perto ali do adesivo Do Evaristo Carvalho E também do Wagner Aquino Turismo Que são dois youtubers aqui de Roraima Nós temos mais 100km Até a concessionária Marra Lá em Boa Vista Agora são 10h06min Vamos pegar então aqui a BR174 E acelerar Vamos ver se a gente consegue Trocar o óleo e o filtro de óleo Antes do almoço, cara Seria uma maravilha Eu já troco o óleo O filtro de óleo Almoço em Boa Vista E a gente segue em viagem Bora, bora lá então Bora, bora, bora Aí Acelera Acelera Marcelo Fernandes Olha o rio que eu tinha falado pra vocês, garopeiros É esse rio aqui, ó Rio Uraricoera Uraricoera É um baita riozão, cara A gente passou antes aqui na ida, né E olha como é que ele tá cheio Tá muito cheio, cara E daí ele tá vazando pros lados Tá alagando Tudo que em volta tá alagado Ele tá extremamente cheio Então lá Ele cruza lá A RR342 E daí tá A balsa nem tá trafegando lá Só pra vocês terem uma ideia Ixi, vem aí na camanete ali O volume de água tá muito alto Ele tá vazando tudo pros lados Tá tudo alagado Nas áreas Do lado dele, né Nas margens Estão todas alagadas Olha até onde tá vindo a água aqui, ó Vocês sabiam que o paraíso existe, garopeiros? E ele está aqui em Roraima Dá uma olhada aqui, ó Aí, ó Só entra ali na frente, ó Na RR205 Você vai chegar no paraíso aí, ó O paraíso tá aqui em Roraima, rapaz Pois é Pelo que eu tava vendo no mapa aqui O paraíso deve ser uma Uma vilazinha ali Onde tem vários balneários e tal Logo ali na frente, aqui na RR205 Achei Achei curiosa O nome da placa O nome da vila O nome da placa aqui, né Ah, não Tem que Parar pra tirar uma foto Nem que seja só com o celular mesmo Muito curioso Interessante, né Tem uma placa com o nome de Paraíso Siga Siga a esquerda Para ir para o paraíso Vamos seguir viagem Tá quase chegando em Boa Vista já Faltam 15 quilômetros Agora são 11 horas 13 minutos Tchau 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 Chegamos aqui em São Paulo. Chegamos aqui em Boa Vista, lembra daquele caça aí, vamos colocar o cebolar aqui para a gente chegar até na Yamaha, aqui está falando que está a 7,5 km, cara que capital bem arrumadinha, olha esses canteiros, que capricho, graminha cortada, florzinha tudo arrumadinha, muito arrumadinha a Boa Vista. Então a moto já está 11 km na reserva, entrou na reserva aos 437 km desse tanque aqui, e agora são 11 horas e 26 minutos. E esse celular maluco está de ponta cabeça, ele está fixado o norte ali, ainda bem que a minha luva é todo escurinha. Pronto, resolvido o problema. Lira, amor. A moto Yamaha, 11h38, será que vai dar tempo de trocar o óleo? E o motor está quente ainda. A concessionária Yamaha aqui fica a uns 50 metros, cara, praticamente quase na frente aqui do mercado municipal São Francisco aqui em Boa Vista. E daí eu já aproveitei, deixei a moto lá trocando o óleo, né. Infelizmente essa concessionária também tem aquela barreira lá que não deixa você acessar o local onde está sendo feito o serviço, né. Eu odeio esse tipo de coisa, cara. Talvez vou até parar de ir na concessionária Yamaha por causa disso. Porque é muito chato você ficar longe da sua moto enquanto o serviço está sendo feito. Eu acho isso horrível, cara. Mas deixei a moto lá, né, fazer o quê, né. E eu já acabei vindo aqui a almoção, ó, já me servi ali. É R$13,00 self-service com a carne, a moça que serve a carne pra você daí no caso, né. R$13,00, tá. Bem honesto de valor aí. Pra quem tá acompanhando a viagem em tempo real, eu anunciei no Instagram que eu estaria aqui no mercado almoçando, né. Então os garupeiros que acompanharam o Venna Garufa essa viagem em tempo real, souberam que eu estava aqui. E um desses garupeiros é o Jaime aqui de Boa Vista. Jaime, conta aí, desde quando você me acompanha já, você tá me acompanhando. Ah, cara, quando o Marcelo ainda tinha um canal pessoal dele lá em 2016, por aí. Ele foi pro Maranhão e tava lá na minha terra, que eu sou maranhense. Fiquei feliz, eu venho lá pra cá, eu viajo com ele. E você tá morando em Boa Vista aí de quanto? Em 2004. Vim com passagem de ida e volta, mas aí acabei não voltando mais. Que Boa Vista tem que te conquistou? É uma cidade, o pessoal pode pesquisar, uma cidade tranquila, calma, organizada. É muito bom de viver aqui. Já bebi água de Rio Branco? Não. Dizem que quem bebe água de Rio Branco nunca mais esquece Roraima. Não bebi. E essa parte da tranquilidade que o Jaime falou, gente, Eu pude sentir isso na pele. Eu não gravei esse dia, mas o dia que eu cheguei aqui, eu saí pra jantar à noite. Cara, eu caminhei ali pelo centro, era 10, meia, 11 horas da noite, eu ia pelo centro ali, na Praça Ayrton Senna ali. É o Complexo Ayrton Senna ali. Tranquilamente, em nenhum momento eu senti insegurança enquanto eu estava caminhando. Então, realmente, nem parecia que era uma capital. É uma cidade bem tranquila ainda, a nossa população é baixa, apesar da imigração venezolana, que está dando um bom populacional ali. Ainda é tranquilo de se viver aqui, cuidar dos espíritos. É uma cidade bem organizada. Já as capitais que eu passei, eu acho que foram as mais organizadas. E limpas. É, do norte, do nordeste, a região mais organizada. É, comendo, pra quem não conhece, aqui, não sei se tu reparou, mas nós somos o portal de entrada, pra quem quer conhecer o centro de Roraima. Ah, é verdade. E agora está tudo fechado, né, por causa da pandemia. Mas é uma cidade bem procurada, por turismo. E esses são os pontos positivos, né? Mas toda cidade também tem os pontos negativos, né, Jair? O Jair me está me contando aqui algumas peculiaridades que Roraima tem, gente. Sobre a questão de internet, energia elétrica, combustível. Primeira coisa, internet. Qual que é o problema aqui, Jair? Nossa internet, ela é bem precária. A gente, todo dia, rompe uma fibra, não sei aonde. E a gente fica desejado nesse ponto aí. E tem uma fibra que vem da Guiana. Isso. Esse cabo aí não funciona muito bem. E tem fluidez de transmissão, mas a gente depende dessa fibra. Então, outro dia tem problema de conexão. E uma outra curiosidade sobre energia elétrica. Vocês acreditam que Roraima não é interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica? Como é que funciona, então, Jair? Conta aí pro pessoal como é que era antes e como é que é agora. A nossa energia aqui antes, há pouco tempo, a gente dependia de todo o sistema de orgulho, que se chama, que é na Venezuela. Então, toda a energia que vinha pra Roraima era da Venezuela. De um tempo pra cá, foi cortado esse sistema e a gente começou a contar somente com a energia de gerador. Que alimenta todo o estado e depende de energia do gerador. E de sorte, né, pra essa estrada de Manaus pra cá não romper. Porque quando acontece, a gente fica sem combustível e sem, consequentemente, sem energia. Lembrando, gente, o gerador, ele é movido com óleo diesel. São milhões de litros por dia. Você vai ver na estrada aí a quantidade de carretas que estão vindo de lá pra cá. Um diesel pra alimentar a cidade. Então, não pode parar, esse motor não para nunca. O estado inteiro é alimentado por termoelétrica? Exato. São quatro e tem mais duas sempre feitas. E a única ligação de Roraima com o resto do Brasil é aquela BR-174, né? E a BR-174, em alguns pontos, ela não foi levantada o suficiente. Então, na época do inverno, chove muito aqui. Agora em maio... Inverno, gente, aqui no norte, é a época das chuvas, tá? Pra ficar bem claro isso. Então, quando chove muito, a água dos rios aqui transborda, né, Jair? É, no asfalto, fica todo mundo ligado aqui. Com relação à energia, por que não liga no sistema nacional? Manaus tá bem próximo aqui, uns 700 e poucos quilômetros. Nós temos uma célula passando por lá, uma reserva indígena chamada Waimiri Atroari. Então, quando dá seis horas da tarde, eles fecham essa corrente, não passa nenhum veículo. Somente transporte rodoviário passa, que é ônibus. E nossa energia, ela não tem um encabeamento, não tem uma linha de transmissão, porque existe uma questão indígena aí, política, não sei, que não deixa esse sistema ser interligado com o resto do Brasil. Então, nós temos a motoria, nós temos as condições de fazer, mas a gente não consegue ligar o sistema nacional. A gente fica dependendo só de gerador. E chega a faltar energia? Você tava comentando que a falta de energia... A gente chega toda semana, quem mora aqui sabe. Toda semana ou todo dia, sempre falta energia em algum lugar. Então, é isso aí, mostrando os pontos positivos, mas também negativos aqui do estado de Waimiri Atroari. Da rodovia RR342, foi no canal desse rapaz aqui, ó. E aí, o Paulo? É isso aí, cara. Graças ao vídeo do Paulo, aquela RR que eu citei pra vocês lá, hoje, lá em Amajari, que eu viraria à direita lá, pra fazer um pouco mais de aventura, eu vi que não dava, porque eu vi no vídeo do Paulo, o Paulo gravou. E tem uma parte lá que fica no rio, né? Exatamente. O rio tá alagado, né, Paulo? Muito alagado, cara. Tá complicado, uma parte de alagado lá, foi uns 5 ou 6 minutos rodando na canoa pra chegar no rio. Mas tem uma ideia, mano. Só na parte alagada. Só na parte alagada. E aí, balsa não funciona, tinha que atravessar no bote. No bote é mais chato. E fala um pouco sobre o seu canal, e... Cara, o canal é o RR Duas Rodas, a gente lançou um projeto de fazer todo o estado de Roraima, né? Agora eu tô de Honda Pop. Ah, não. Acho que eu sou mais doido. A Pop é boa, porque você lá atolar é só te levantar e colocar tirado atoleiro, né? Ela chama de doido, mas assim, o RR Duas Rodas, a gente vai fazer todo o estado, são 15 municípios andando de Honda Pop. E aí, meu amigo, sempre usando rota alternativa, que eu falo, né? Eu acho que eu tô nessa ideia também, fazer fora de asfalto. E é isso aí, cara. Prazerzão, tá recebendo o Marcelo aqui, cara. O cara que é inspirador, entendeu? Viajo o Brasil todo aí, já inspirou muita gente, inclusive eu, viu, Marcelo? Olha só. Jô de bola, cara. Legal, cara. Comecei a assistir os vídeos, desde aquele outro canal que eu tinha, não era nem o Vem na Garoca. Eu acho que era o Marcelo mesmo lá, o outro canal que eu tinha, com outras coisas lá. Postou algumas coisinhas lá, da aventura, eu falei, rapaz, top. E aí, até agora, hein? E é legal, cara. É legal isso, porque, tipo, você também... Se incentivou a gravar os vídeos. E acabou me ajudando, né? Entendeu? É o... Sem querer, acabou. Isso que vale a pena, né? Fazer. A gente acaba trocando essas informações, né, Marcelo? Aham. Por exemplo, você vai fazer um trecho que você nunca conheceu, cara? Claro, você tem que pegar a galera que já mudou, que já passou por lá, já sofreu bastante pra você... Legal. Passar legal, cara. Eu vou deixar o link do vídeo, do... O link do canal do Paulo Guaruperso aqui na descrição deste vídeo, tá? Daí vocês acessem aqui, até lá vai ter muito mais conteúdo. Bastante. Tem muita coisa gravada, cara. Saindo aqui da concessionária Marro, então, Guaruperso. Então, conheci ali o Jaime e o Paulo, Guaruperso do canal. O Paulo, por coincidência, eu fui assistir os vídeos dele, né? Do canal RR Duas Rodas e ele já acompanhar o Vênia Garupa também, desde a época do canal pessoal, cara. Eu subi pela BR-432 na vinda pra cá, né? E agora eu vou... Vou voltar pela 174. Vou voltar por outro caminho. Realmente, Boa Vista impressiona, cara. Pela organização e limpeza. Olha o pessoal tirando o excesso de areia e terra aí, ó, da beirada aqui da rua. Pra ficar mais bonitinho, então. Impressionante o cuidado com a cidade aqui. Esse filtrinho aqui, ele sempre tá solto, cara. Quase todo abastecimento tem que encaixar ele aqui, ó. Enquanto o rapaz abastece a nossa moto aqui, vou falar pra vocês, o óleo ali na concessionária foi R$30,00 o litro. Daí fizeram a gentileza novamente de me darem mais 100ml lá dos restinhos da oficina. Se não, eu tenho que comprar um outro litro só por causa de 100ml. Quando troca o filtro de óleo, tem que colocar um litro e cem. O filtro de óleo foi R$14,89. Então, a troca de óleo deu R$45,00, pode arredondar. Abasteci aqui, garupeiros, a média deu 39km com 1 litro. E agradecer esse tanque aqui ao garupeiro Luciano Vitória Barbosa, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Luciano, muito obrigado pelo tanque de combustível aqui na Linda Guerreira, durante a viagem Brasil do Sul ao Norte. Agora são 14 horas e 20 minutos. Vamos seguir viagem. Desculpe, Boa Vista, por não te conhecer melhor, mas fica para uma próxima vez. Pelo que eu saiba, esse caminho aqui pela 174, ele é todo asfaltado. Então, ele não vai ter aqueles trechos de terra, igual eu peguei lá na BR-432. As paradas de ônibus com ar-condicionado. Pois é, pois é, pois é. Várias paradas de ônibus aqui em Boa Vista, tem ar-condicionado. Boa Vista toda organizadinha assim, garupeiros. Porque ela foi uma cidade planejada, né? Inclusive, ela foi planejada num formato de leque. Toda a cidade, ela saiu a partir do centro cívico, né? Ali do poder legislativo, judiciário, executivo, né? Então, eles construíram o centro cívico e do centro cívico saiu o resto da cidade, né? Então, o centro cívico está aqui. A cidade saiu, foi crescendo tudo assim, entendeu? Tudo pra lá do Rio Branco. E ela foi construída e inspirada nos moldes de Paris, cara. E eu estava conversando com o Jaime. Ele falou pra mim, o legal, que a cidade continua crescendo de forma organizada. Isso que é bacana. E outra curiosidade também, se você não sabe, Roraima é um dos mais novos estados brasileiros. Roraima só se tornou estado com a publicação da Constituição em 1988. Antes, Roraima era um território federal. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parei aqui pra trocar a bateria da GoPro E como vocês podem ver aí na placa Chegamos aqui no município de Mucajaí Aqui no estado de Roraima Lá do posto até aqui Foram 55 quilômetros Aqui em Roraima o pessoal usa capacete, cara Tô surpreso Até lá no Tepequém Que é uma vilazinha bem pequenininha O pessoal tava usando capacete Agora eu não sei se eles usam Porque eles pensam na segurança deles mesmo, né? Ou é porque a polícia fiscaliza bastante No Amazonas nem na capital Em Manaus o pessoal Muita gente anda sem capacete Mesmo sendo capital Agora são exatamente 15 horas e 30 minutos Depois de 40 quilômetros Lá da última cidade que a gente passou Que eu esqueci o nome Parabéns, Marcelo Esqueci o nome da cidade Estamos passando aqui por Iracema Pelo município de Iracema Lá no Paraná também tem uma cidade Inclusive que a minha irmã nasceu Chamada Iracema do Oeste Só que aqui é só Iracema Rorainópolis Nosso objetivo está a 198 quilômetros de distância ainda Aqui na 174 tem uns trechos muito bons Uns tapetão Mas de vez em quando aparece as partes assim, ó Cheio de buraco Aí você tem que parar Parar não, né? Reduzir bastante a velocidade Pra poder passar Mas por enquanto são trechos isolados Chegamos em Carabéns Caracaraí Caracaraí Município de Caracaraí Aqui em Roraima Passou, passou Passou o avião E nele estava escrito que a gente andou 45 quilômetros Depois de Iracema Chegamos aqui em Caracaraí No total a gente já rodou 140 quilômetros Desde lá de Boa Vista Tá na hora de parar pra tomar uma água Agora são 16 horas Repita 16 horas em Roraima 17 horas em Brasília Cara, eu acho que vou parar nesse poço aqui pra tomar uma água Tem que dar um lubrificado nessa corrente também Ela tá meio melecada Mas tem da maior melecadinha nela E aí A CIDADE NO BRASIL Ponte sobre o Rio Branco, extensão 700 metros Eita gota, que pontão na massa Nossa, que da hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por Petrolina Mas não é Pernambuco, é Roraima Pelo que eu saiba aqui é uma vila Vila Petrolina Aqui na BR174 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 432, aqui é Novo Paraíso Roraimópolis ainda está a 35 km A CIDADE NO BRASIL 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 Tomara que tenha aquele quartinho De 60 reais perto lá Que eu fiquei da outra vez Cheguei na hora certa Aqui em Roraimópolis Garupeiros Dá uma olhada aqui Olha aí a chuva que está vindo para cá Rapaz do céu Bem-vindo um toroi Bom que eu cheguei antes da chuva E também cheguei antes do anoitecer Anoitei 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 Anoitecer Anoitecer Eu queria muito parar lá na ponte do Rio Branco Para fazer um take naquela ponte Achei muito massa Mas se eu tivesse parado Eu ia chegar na chuva e de noite ainda Para você ver como são as coisas Tinha um quartinho ali de 70 reais Que eu fiquei da outra vez Eu pensei que era 60 Mas é 70 reais o quartinho Sem o frigobar Agora guardar a motoca ali na garagem E tirar as coisas da moto antes da chuva Então eu fiquei aqui no Hotel Brasil mesmo O outro era mais espaçoso Daí tem essa cama de casal aqui Eu acho que esse colchão é daquele molenga Que dá uma dor nas costas do caramba Daquele ar-condicionado ali Que eu nem tive coragem de ligar ainda Meio sinistro né caralho Daí tem esse espelho aqui De corpo inteiro Essa mesinha Essa cadeira de plástico Mas ela tem o mesmo problema lá do outro quarto Como o piso aqui é de ladrilho Quando você senta nela as pernas escorregam e abrem É perigo você cair Tem que ficar esperto Daí tem essa televisão gigantesca aqui Com o aparelho da parabólica Daí essa enjambração aqui Bem feita aqui Olha só Para o suporte do aparelho Olha só aqui Enjambração hein Daí tem essa janelinha aqui para a garagem E aqui é o banheirinho Aí ó Chuveiro sem energia elétrica né Não está um cheirinho muito legal aqui não Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje Se curtiu aperta no botão curtir aqui E falar nisso Se você já está inscrito aqui neste canal Você está curtindo a viagem Já se inscreveu neste canal Verifique aqui embaixo Nesse botão vermelho Inscrever-se Se tiver ali Inscrever-se em vermelho Porque você não está inscrito Então aperta lá E se inscreva aqui no canal E clica no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos aqui da viagem Brasil do Sul Norte Aqui no canal Vem na Garupa Amanhã a nossa viagem Continua Lembrando Se você também tem vontade De fazer uma viagem de moto Mas não sabe Por onde começar o seu planejamento Eu tenho o meu curso Completo de planejamento De viagem de moto Para você aprender Desde o comecinho Por onde começar a sua viagem Até o que fazer Quando você voltar da viagem Vou te explicar tudo Passo a passo Dentro desse curso O link está aqui Na descrição Deste vídeo Então até amanhã Garupeiros Até o próximo dia Aqui da viagem Brasil do Sul ao Norte Falou Abraço Sucesso E tchau tchau Ele está aqui Bora bater papo Enquanto eu estava aqui Realmente E mais Tudo emendado O cio lá do automado Rapaz do céu O banheirinho É a mesma configuração Do outro Ah não O outro A pia era aqui A pia era aqui Esse a pia é aqui E E É Esse quartinho Para 70 pilas Rapaz do céu Tinha que ser Sei lá Uns 60 pilas 70 Ficou meio puxado Mas agora já foi Ok E